A Compotorista, hoje eu quero te mostrar uma avaliação através do aparelho Rio Duraco antes e após uma sessão de dessensibilização gestacional, que é uma limpeza das emoções que nós podemos fazer desde a vida intrauterina. Então vou mostrar aqui a realização do exame de Rio Duraco, avaliação do Rio Duraco, na qual o paciente apresenta deficiência de intestino delgado, de intestino grosso, de triplo aquecedor, um excesso de fígado e de rim e também de estômago. Então ficou bem evidente aqui nesse exame, nessa avaliação, essas alterações. Isso foi feito antes da sessão de dessensibilização gestacional. E depois então que a paciente foi submetida à dessensibilização gestacional, nós tivemos então agora uma nova realização do exame na próxima sessão, na sessão seguinte. E agora esse é o resultado do Rio Duraco dela, depois da sessão de dessensibilização gestacional. Olha só que interessante esse reequilíbrio. Então nós podemos ver que tudo que está entre a faixa rosa, né, entrou para dentro da normalidade. Então está um resultado muito mais equilibrado dessa paciente. Isso é incrível, porque juntamente com essa avaliação, né, depois da sessão foi feita apenas uma sessão de dessensibilização gestacional, a paciente apresentou também uma série de percepções mentais e conscienciais, de emoções, de proatividade, né, de autocontrole das emoções, que ficou muito evidente aí, né, um resultado incrível. E além de tudo isso, né, a paciente conseguiu fazer mais suas atividades diárias, colocando ali metas e conseguindo objetivos bem melhores em todo esse processo. E muito além disso, né, durante esse período, entre as duas sessões, a paciente teve um escape menstrual com sangue, com muitos coágulos, né, semelhante à borra de café, que mostra esse processo de limpeza dessas emoções também. Muito interessante esse processo de limpeza, é um resultado incrível, uma única sessão de dessensibilização gestacional, sendo possível, né, destravar a vida desse paciente com um resultado incrível, sendo uma percepção da própria paciente em que não foi feito o que foi, não foi falado para ela o que foi feito, mas ela consegue ter a percepção de melhoras mentais, emocionais e conscienciais. Se você quer ter resultados incríveis e interessantes, assim como esse, eu te convido em fazer parte do curso de acupuntura na inteligência emocional, que esse é o foco, fazer o tratamento, a limpeza das emoções de forma profunda no seu paciente, para que você possa entregar os melhores resultados. As inscrições estão abertas por tempo limitado, então corra, faça sua inscrição, o link está na minha bio, não perca essa oportunidade que as inscrições se encerrarão em breve. Até mais!